Todo mundo procurando uma oportunidade de economizar, fazer planos e sonhos. E o consórcio é uma das melhores opções. E consórcio é onde? É na Veibras, não é, Doni? Sim, a Veibras tem mais de 60 anos de tradição aqui na nossa região. São 40 anos do consórcio Chevrolet. Eu estou no grupo há 20 anos e te garanto, só aqui você programa a compra do seu carro novo. São parcelas a partir de quanto? Parcelas a partir de R$ 445,00, sem juros, com a menor taxa do mercado. E ainda você concorre a R$ 25.000,00 em prêmios toda semana. Gente, R$ 25.000,00 em prêmios toda semana. E como faz? Mande um WhatsApp para 996-2001 ou aponte a câmera do seu celular, o QR Code na sua tela e agende uma visita. Ligue já aqui na Veibras e consulte condições. Porque consórcio é onde? É na Veibras.